Olá meus amigos aqui do canal JR Sertão Cultura A gente tá indo aqui pra casa do youtuber Tiago Tiago e nós vamos chegar lá daqui a pouco Mas eu parei aqui um pouco em direção a fazenda do pai de Tiago E me deparei aqui com essas casinhas aqui de tapera, de barro, né? E a gente vai conversar com o pessoal Esse lugar é denominado, conhecido por Caldeirãozinho Aqui, um lugarzinho simples, humilde A gente vai ver aqui qual que é, como vive esse pessoal aqui O que eles pensam, o que eles acham Vamos escutar eles, vamos conversar Então pessoal, a Juliana vem nos receber aqui na sua casa E a gente vai conversar com a Juliana Juliana, tudo bem? Tudo bem Juliana, você mora aqui há muito tempo? Sim Toda a vida? A gente tá com 25 anos 25 anos Então você mora há muito tempo aqui, né? Juliana, me diz uma coisa É uma pergunta que todo mundo que assiste a gente Vem mais pra fora um pouquinho, por gentileza Todo mundo que assiste a gente Eu acho que gostaria de fazer essa pergunta Em nome dos nossos seguidores, eu vou te fazer essa pergunta E eu queria que você fosse bem sincera Que eu sei que você é sincera Essa pessoa bacana, tudo Juliana, viver numa casa simples, humilde, assim Enquanto o nosso país tem muito dinheiro Muita gente vive no luxo Mas a felicidade, ela não depende de prédios Não é? Não depende de iate E eu quero saber uma coisa, seja bem sincera Você nessa residência aqui, simples, humilde Que é a casa de Itaipa Você é feliz? Passa aí uma mensagem para o Brasil inteiro Fala da tua felicidade Morar no sítio, numa casa simples, humilde Mas acordar todo dia Saber que Deus dá o dom precioso Que não se compra com dinheiro Que é o dom da vida, né? Esse menininho é seu? É, não, é da vizinha É da vizinha, né? Então, minha amiga, eu quero te agradecer Pela oportunidade, né? De estar mostrando a vida de vocês aqui No município de Ouricuri, Pernambuco Aqui no Alto Sertão de Pernambuco Aqui numa localidade conhecida por Calderãozinho, né? Então, o canal JR Sertão Cultura é isso Mostrando para vocês o nosso Nordeste, né? O nosso povo querido O nosso povo alegre O nosso povo feliz Como minha amiga Juliana disse Que ela é? Feliz Graças a Deus Muito obrigado pela tua participação, tá bom? Fica com Deus Assista os nossos vídeos no canal JR Sertão Cultura Vem com a gente Aqui é o lugar de você conhecer o Nordeste inteiro E ver a felicidade das pessoas Lembrando mais uma vez De dizer para vocês A felicidade A alegria do ser humano Não depende de dinheiro Não depende de Mansões Prédios A alegria Só depende de você Seja que nem a Juliana Seja feliz Né, Juliana? Fica com Deus Dá um tchau para o nosso povo Valeu, Juliana Até o próximo Valeu Então, pessoal Saindo da casa da Juliana aqui Aí a gente agora Vai só rodar um pouquinho aqui, ó Presta atenção Aí do outro lado aqui Já tem a outra casa A gente veio daquele sentido lá Vamos aqui em direção à casa do Tiago Que fica para aqui Tiago Né? Um youtuber que a gente vai Ali tem uma casa Onde as pessoas Já foram embora, ó Aí, ó Certo? E a gente vai falar aqui Com a outra senhora Que está aqui do outro lado Tudo bom, meu jovem? Cadê a dona da casa? Chama ela aí para os gentileiros Ou o dono? Aí aqui, pessoal O pessoal chama Cochete isso aí, né? Cochete é uma cancela improvisada A pessoa pega Bota os arames Puxa lá de novo Para a gente mostrar como é que é Olha Para não entrar animal Aí eles pegam Colocam aqui No nordeste Aqui no interior Bota lá aí Tá certo? Aí ele coloca aí Puxa Coloca a cordinha Então os animais de porte Jumento Gado Não entra Beleza? Aí o amiguinho aqui Como é teu nome? Duarte 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 Posso entrar? Então vamos entrando aqui Pode entrar, amigo? Vamos conversar aqui Nós estamos aqui no sítio Caldeirãozinho Município de Oricuri, Pernambuco Qual que é a tua graça? Genilso Genilso, tudo bom? Genilso, a gente estava conversando ali Com a Juliana, não é isso? A Juliana Uma pessoa alegre Pessoa simpática Muito feliz da vida E a pergunta é Meu amigo Genilso Quem mora no lugar desse Muitas dificuldades Mas a gente sabe Que o sertanejo O nordestino Ele sabe superar Todas as dificuldades Buscando força Em quem tem pra dar Em Deus, é ou não é? Então Genilso Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Aqui O inverno parou um pouquinho Dá pra ver que as matas Tá um pouco murcho, né? Tá murcho um pouquinho Mas vai deixar um pouco De legumes aqui ou não? Deixa um pouco Vai deixar um pouquinho Vai dar pro gasto Dá pra aliviar um pouco Aqui qual que é a fonte de renda de vocês? Você sobrevive aqui só da agricultura? É, trabalho Trabalha dia de serviço? Não, trabalho em fazenda Você trabalha em fazenda Tirando leite Qual que é o seu salário? 900, 800 900, 800 Porque não trabalha direto É, varia de horário, né? Então, meu irmão Quer mandar um abraço pra alguém? Um recado? Não Vamos mandar um recado Pra nossos seguidores Aqui Me diz uma coisa Eu quero que tu me responda E seja sincero Mesmo morando numa casa Simples, humilde Dessa Você é feliz? Sou E muito feliz Porque a felicidade Não depende de dinheiro Cada um de nós que busca a felicidade Na pessoa de Deus Na honestidade No trabalho Derramando suor É ou não é, meu irmão? É verdade Obrigado pela tua participação Tá bom? Fica com Deus Dá um tchau pra nossa turma aí Aí Vocês vêem a cara De um povo feliz Apesar das dificuldades Mais um povo feliz Um povo honesto Um povo guerreiro Um povo trabalhador Né? E nós vamos conversar Com aquele senhor Lá debaixo do pé de Imbu Quem é ele? Opa, vem cá Traz aí Essa daí é sua esposa? É Pronto Chegou a esposa do meu amigo aí Quantos filhos? Dois Dois? Beleza O pequenininho aí A senhora tá bem? Graças a Deus Tá bom Obrigado pela participação de vocês Tá bom? Como é o nome do teu pai? Genivaldo Vamos falar com o senhor Genivaldo Lá debaixo do pé de Imbu A gente vai falar com o senhor Genivaldo Aqui numa sombrinha do pé de Imbu Né? Opa Não aqui vai, senhor Genivaldo Genivaldo Como é que tá o senhor? Tudo bem? Isso Olha, um cachorrinho aí Sempre tem no interior Seu Genivaldo Deus abençoe o senhor Nós estamos passando aqui Por essa região Fazendo uma matéria E mostrando realmente A coragem do homem Da mulher do campo Um povo corajoso Povo que tem muita fé Muita coragem E Deus assim tem abençoado Você vê aqui, ó pessoal Isso aí é bom mesmo Só pode sair Olha aí, ó Essa partezinha pequena de cá É um banheiro, ó pessoal Então é aí Seu Genivaldo Deus abençoe o senhor Fica com Deus Um forte abraço E você que assiste Os nossos vídeos Aqui no canal JR Sertão Cultura Fica aqui com essa imagem Rodrigo do canal JR Sertão Cultura Pra todo o Brasil E pra o mundo E até o próximo vídeo Vem com a gente Se inscreve Deixa um like aqui E se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve